Fim de semana marcado por muitos casos de violência doméstica. O Fred Silveira volta aqui comigo e ele vai fazer um balanço, um levantamento pra todo lado, né Fred? Situação preocupante, é um negócio que parece que ao invés de diminuir, é uma sangria desatada. Parece que a impressão que dá pra gente é que o negócio tá aí aumentando. Exatamente, Branquinha. A situação é que é muito comum, principalmente e infelizmente, aos finais de semana, esse tipo de ocorrência acabaram aumentando um pouco mais, né? Principalmente aqui nessa região onde nós estamos, que é a região do 38º, do 38º Batalhão, que é a região central. Os policiais acabam recebendo essas demandas de, geralmente, briga dentro de casa e ou envolvendo aí ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. Eu tô aqui com o Majoca pra bater um papo com a gente, porque nós vamos citar aqui três situações que aconteceram aqui na região do 38º, somente de violência doméstica. Sem contar as outras situações. O primeiro caso, né, Majoca, boa noite, é o caso de uma mulher, inclusive, que tinha uma medida protetiva e acionou os policiais dizendo que esse ex-companheiro tinha invadido a casa dela. Boa noite. Possível, né? Essa incidência, ela tem sido muito alta e o combate da polícia militar com relação a esses crimes, ele tem sido insistente, né? Inclusive, nesse caso que o senhor citou aí, da medida que já havia medida protetiva, nós tomamos algumas providências hoje aí pra que o Batalhão Maria da Penha dê uma assistência de forma mais especializada, né? Pra esse casal, pra essa vítima, tendo em vista que a gente tá com algum receio aí de que possa agravar essa situação de agressividade por parte desse companheiro. Ele foi, inclusive, levado pra delegacia, né? Os policiais chegaram lá, ele se trancou, a companheira conseguiu sair, mas ele se trancou dentro da casa não querendo se entregar. É, mas é uma situação corriqueira, né? Alguns crimes acabam, algumas situações de ocorrência nossa acabam evoluindo um pouco pra essa situação meio que de crise, tendo em vista que o parceiro ali não quer se vergar a atuação estatal, né? Mas é complicado, porque se presta, né? Se coloca nessa condição e acaba ocorrendo essa circunstância. E a polícia tá aqui pra proteger, né? E nesse caso de crimes envolvendo a violência doméstica, a parte vulnerável é a mulher, né? Então a gente vai conduzir, vai fazer essas conduções. Porque a gente, em algum momento, eu creio que a sociedade vai ter que discutir um pouco de forma mais profunda esse tipo de crime, tendo em vista que a gente tem observado que em alguns casos o homem às vezes utiliza de força às vezes pra se defender. Não são todos os casos, a gente não pode generalizar. Realmente a parte mais fraca é a mulher e a gente tem defendido com inhas e dentes a mulher, até porque a gente tem um interesse institucional de ver esses índices caindo, né? Major, tem outro caso também, que nesse caso é de um homem que acabou agredindo, né? Uma mulher no hospital, tava com uma criança também. Sim, no hospital dos acidentados, né? O casal, até o médico que nos acionou, né? Porque recebeu lá a mulher agredida e o homem lá bastante agressivo. A viatura novamente teve que deslocar até o local pra manter a ordem e teve que conduzir o casal logo após receber os tratamentos médicos adequados lá pra poder tomar as providências junto ao adeão. Agora, um outro caso, e último caso, Major, é uma situação que inclusive esse rapaz que tava agredindo a mulher teria sido agredido por populares. Pessoas que estavam na região ali que presenciaram, né? Que ele teria agredido a mulher, revoltados. Eles foram tentar conter lá, ele foi muito agressivo e a população acabou agredindo. É, esse último caso, o procedimento ficou um pouquinho aquém, né? Porque ele é um pouco complexo porque envolveu tanto a situação da violência doméstica quanto a lesão corporal comum, né? E aí, complexo por quê? Porque a violência doméstica, no caso da violência doméstica, é cabível flagrante dele, né? E as outras lesões foram impostas ao companheiro, elas já só dão asa ao TCO, né? O indivíduo não fica preso por essas agressões, né? São agressões, via de regra, mas que tem tratamento inverso pela legislação. Ok, Major, obrigado. Olha, tá aí, Branquinho. São situações realmente corriqueiras, mas que a polícia tem trabalhado, principalmente o pessoal do 38º Batalhão aqui na região central. Eu volto com você. Muito obrigado, Fred, agradeço o Major Igor aí e todos os policiais do 38º Batalhão. Me dá imagem aí, ó. Parece que foram uniformizados, né, gente? É o kit, é o kit sem vergonha, é? Todo mundo com a mesma roupa, gente. Olha lá, a bermudinha, mais ou menos no mesmo tom, a chinelinha. Só aquele outro ali que se deu mal, deu uma ralada na cabeça. Acho que foi o povo, né? O povo conversou com ele. Às vezes o povo conversa, é uma conversa que resolve também.